Olá pessoal que maravilha esse passador a vapor portátil da Vap tá e eu tô realmente bem contente com esse produto achei maravilhoso porém tem tido muitas confusões com esse produto tem muita gente confundido usando de forma errada tendo expectativa errada com ele e nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith eu vou esclarecer as dúvidas maiores sobre esse produto falar da experiência com ele e se realmente ele é tudo isso vale a pena ou não adquirir para quem ele é é adequado para quem que ele é indicado né se é para você ou não tá fica nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre esse produto em um minuto em um segundinho após a vinheta olha tem poucas coisas na vida que eu detesto tanto como passar roupa pessoal não é uma tarefa que eu gosto né vou ser sincero aqui com você e acho extremamente chato e complicado é e assim como eu acho que muitas pessoas não tem tempo nem paciência com essa atividade por isso as vaporizadoras os vaporizadores portátil como esse da Vap tem sido aí uma ótima opção para quem precisa passar uma camisa passar uma roupa deixar uma roupa utilizável de forma mais rápida às vezes para viagem às vezes para o correria do dia a dia ou até para uma emergência né então esse modelo da Vap tem se destacado no mercado tem sido uma das boas opções custo-benefício e só que ela ele é um produto que tem suas limitações ele foi produzido especialmente para desamassar tecidos leves com facilidade não adianta usar ele roupa pesada ou tecidos mais grossos ele higieniza por causa do vapor remove pelos de pet por exemplo se você tem pet em casa ele funciona bem sofá estofado também vai funcionar legal para vários tipos de estofados né ele elimina bactérias ácaros que é bom também para quem tem problema de alergia né e ele tem a garantia qualidade da Vap que é uma marca tradicional conhecidíssima aqui no Brasil né e que preda por produtos de muito boa qualidade né é uma marca de bastante confiança né e esse produto ele vem realmente muito bem completo né só que ele como disse vou repetir ele é ideal para você levar nas suas viagens é super rápido e prático mas ele não substitui o ferro de passar roupa tá o ferro de passar continua sendo extremamente necessário para roupas mais pesadas jeans mais pesadas enfim e alguns outros tipos de tecido por isso muita gente não tem algumas pessoas né não tem é gostado dele eu tenho eu tenho se decepcionar porque pensa que ele vai substituir o ferro não vai ele serve para você passar tecidos mais leve até no cabide mesmo né é de forma bem mais prática e rápido ele vem com uma escova exclusiva que ajuda muito na remoção de no tratamento de para tecidos delicados e também na remoção de pelos de animais de estimação e cabelos por exemplo que podem estar ficando ali na roupa outra pergunta que fazem bastante se pode ser usado na horizontal sim ele pode ser usado na horizontal sem problema tá ele tem um sistema muito eficiente de anti-gotejamento que evita de você molhar suas roupas tá então pode usar na vertical também aliás na horizontal também tá então pensa numa peça que vai te ajudar no dia a dia que vai te facilitar a vida na hora de passar roupa de deixar a roupa ali desamassada né vamos dizer assim esse esse é o produto tá o vapor vapor e fast portátil é um excelente produto eu adorei o vapor contínuo dele conseguiu consegue passar as roupas e higienizar sofás de forma fácil e simples tá é e o o produto tá dentro do esperado atende muito bem com um custo-benefício excelente e eu super recomendo não esqueça que ele tem você tem que escolher a voltagem 110 ou 220 na hora de comprar tá porque ele não é bivolt tá ele tem potência de 1000 watts que tá muito bom o reservatório dele cabe dois litros de água que ele dá para passar bastante roupa e é um produto bem honesto no que ele oferece tá mas não substituir o ferro para algumas ocasiões de tecidos mais grossos repito isso porque vi pessoas reclamando e quando você vai ver porque a pessoa tá usando o produto em tecidos inadequados para ele né para desamassar tecidos super grossos não vai então ele é para o dia a dia para desamassar tecidos leves rápidos de forma super prática eu super recomendo tá o link de referência com preço promocional dele vou deixar aqui na descrição desse vídeo qualquer dúvida deixa aqui no comentário valeu galera até o próximo vídeo do seu amigo Kevin Smith